Tem gol no grupo 6, o Mirassol abre o placar 1 a 0 em cima do São Bernardo lá no estádio 1º de maio. Olha o lançamento aqui pelo lado direito, vai para a linha de fundo, linda finta, bola rolada, o chute se deu! Gol! 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 União Barbarense! Na boa jogada aqui pelo lado direito do Diego e Gino, ele deixou o zagueiro do Osasco Aldax na saudade, foi para a área, rolou a bola para trás, 1 a 0 para o União Barbarense, Gabi!